Para você não classificar ou para você ser campeão, tem uma história nesse trajeto todinho. E não é simplesmente não perder a classificação para a Olimpíada ou foi campeão mundial. Nós tivemos desde 70 uma alternância de técnicos. Então em 70 foi o Canella no Mundial, em 71 nós fomos campeões pan-americanos com o Edson Bispo. Em 72 voltou o Canella, aí depois o Edson sumiu até 76. Esse período todinho, nós ganhamos sul-americanos, fomos tudo que se possa imaginar, nós fomos muito bem representados. Nessa época de Hamilton, que foi o pior momento da minha vida que eu posso te assegurar, nós tínhamos uma seleção preparada e só que, não vamos falar muito talvez até de dirigentes, perfeito? Nós sempre tivemos um vazio como dirigentes, nós não tivemos nunca gestores, nada. Tudo que nós conquistamos em seleção brasileira foi a base da raça. Você contar com um dirigente para alguma coisa ou uma ideia, o que pode nos ajudar, você pode esquecer completamente. Porque isso não existe, não existe e nunca existiu. Quando saiu a convocação para Hamilton, nós tínhamos um time muito forte, muito forte mesmo. E surgiu um fato que dois jogadores não se apresentaram, na data marcada. O que tinha acontecido sempre, em todas as convocações, sempre tem um problema aqui, tem outro ali, vai se apresentar dois dias depois, um dia depois, pede dispensa para ficar três dias mais, porque são coisas que tinha até um histórico em relação a tudo isso daí. O Adilson não se apresentou e o Zé Geraldo também não se apresentou, com problemas particulares, aquelas coisas que eu estou dizendo. E a primeira coisa que os dirigentes falaram, vamos cortar. Nós fomos conversar com os dirigentes, com os técnicos, com o CIT, com tudo. Não, nós vamos agora disciplinar isso daqui. Mas calma, os dois jogadores são fundamentais para nós, certo? Vamos, então, deixar como é que está agora, que sempre foi a mesma coisa. E na próxima, coloca uma regra, uma coisa forte, entendeu? Ele não vai querer implantar a disciplina militar nesse momento aqui agora. Nós vamos precisar do Zé Geraldo e do Adilson. Dois jogadores fantásticos, fantásticos, fantásticos. Não, nós não queremos isso. Quando acontece uma coisa dessa, o grupo já começa a ficar meio... Já não tem aquela alegria adiante. Você está deixando de levar, de ter dois companheiros, que são homens, pais de família, certo? E com seus problemas particulares, foram cortados. Isso já cria um mal-estar dentro do grupo. Mas tudo bem. Nós fomos para Hamilton, com o pesar desses dois não terem ido conosco. E lá eles fizeram muita falta. Fizeram uma falta imensa. E mesmo assim, nós perdemos a classificação em Hamilton, para o México, na última bola. Perfeito? Tinham dois jogadores maravilhosos, que era o Arturo Guerreiro e tinha o Manuel Haga. O Manuel Haga jogava no Real Madrid. E era um dos melhores estrangeiros da Europa. Então, a qualidade do time do México era muito boa. Então, o México nos venceu, uma partida normal. Não posso dizer, se os dois estivessem lá conosco, nós iremos classificar. Mas, se os dois tivessem, a possibilidade de classificação era quase 100%. Então, o México nos venceu, um pouco mais de 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 um pouco mais um